Cidadão Sirenebeia, confinamento obrigatório, Hamutuk, atusida, hitunulure, singualu, no autocarantena, Hamutuk, hitunulure, singrua. Segunda-feira, semana, né? Coordenadora-geral da Covid-19, atual diretora-geral, prestação-serviço, Ministério da Saúde, Odete Viegas, relata. Durante fulano maio, estou agora lá e acaso fome com a Covid-19, né? Beafeta para a Cidadão Sirenebeia. Odete Viegas afirma, tu ir Cidadão Sirenebeia, confinamento obrigatório, Hamutuk, atusida, hitunulure, singualu, no autocarantena, Hamutuk, hitunulure, singrua. Tamba nenha parte, husuba Cidadão Hotu, atu cumpri regras do Ministério da Saúde. Caso recuperados, estou em Loron e da Cidadão que já falha caso fome. Total cumulativo exame laboratório, estou em Loron, Hamutuk, 3.440. Cumulativo resultado laboratório negativo, Hamutuk, 3.226. Total cumulativo exame laboratório, com o confinamento obrigatório, Hamutuk, 178. Autocarantena, 72, 72, nerozouto e redile, município de Laia. Total, MNB, Maca, Leona, período de quarentena, 14 dias, Hamutuk, 2.493. Iradile, 2.106, no Iramunicípio, 387. Aproveitamos a oportunidade também, a carca toba público, TATAC. Concentração, serviço, prevenção, não mitigação, COVID-19, na FATIN, HALAO, IHA, território TOMAC. Roo, atenção máximo, IHA, município Bobonaro, Covalima, Raioa, inclui Atauru, Dili. E a cara que nós, o bolho, a atenção, para Ema, Sernibê, passageiro, Sernibê, Magda Dau, submetemos a carantina, que até processo, para sair a amostra, e toda a tênis, se ralo ia 10 dias, depois de estarmos a FATIN, a carantina, mas ver resultado, se for sair, fale quando ia no resultado, e serviços, vigilância, Liliu, médicos, Sernibê, Maca, Rolaconta, a FATIN, garantina, Sernibê, se informa, vai estar bom, Sernibê. Cidadão, serenebetama ilegalmente, rusê estrangeiro, hamotucatocida, limanulo, ressinlima, husse número, ne, é ma hamotucatocida, ressinrito, ma caia confinamento obrigatório, no e ma hamotucatnulo, ressinualu, ia auto-quarantena. Husse número, nebetama o ilegal semana, né, no russe, emanangitu, nenangrua, ema estrangeiros, en quanto o Serviço de Imigração de Porto, on, non enlima, submeteba quarentena, ba facilidade, nebe guverno. prepara ou não. Além do Ministério da Saúde, o Ministério da Educação continua o controle da Escola Cira que utiliza a facilidade de preparar o de rádio com a Rússia Covid-19. É Jiquel Freitas, Elvira de Carvalho para a RTTL.